11h03, estamos aqui já aguardando pelo seu contato 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando pela sua comunicação, hein? Estamos online com você que está aí do outro lado. Não se esqueça de mandar o seu vídeo. Aquele vídeo do seu filho, aquele vídeo junto com o pai, aproveita que é meia de agosto. Domingo agora é dia dos pais, 99153-79-59. Josemar, já está nas postas aí, Josemar? Me diga se tem vídeo hoje, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente tem vídeo hoje, Jo. Liga o rádio. Eita, se enrolou todo. Você que está aí do outro lado, agora eu estou te ouvindo. Tem vídeo hoje, caboclo? Está caindo, está caindo para dentro do K2. Caiu! O Ed gritou ali que caiu. Enquanto isso, você manda o seu recado, manda a sua foto, manda o seu vídeo e faz a sua denúncia também. O nosso 99153-79-59 é para você fazer a sua denúncia, mandar seu recado, dizer o que está acontecendo aí na sua comunidade. Problema de infraestrutura, problema de falta d'água, problema de falta de energia elétrica. Porque o poste está sem luz, a gente sabe que isso é um caso de segurança pública, poste sem luz. Porque viabiliza ali que aquele pessoal que está mal intencionado entre na sua casa, invada a sua segurança e tire a sua sensação de segurança. Então, poste com luz tem que ter, tem que ter poste com luz, com lâmpada lá em cima. Só poste, não adianta de nada, é só para enfeite. 11 horas e 5 minutos. Andrew, qual é o bairro? Diz para mim de novo o bairro aí. Lá da Compensa mandou o vídeo dizendo por que gosta de assistir o programa, mandando aquele recado. O Andrew lá da Compensa. Um grande beijo pessoal da Zona Oeste, da Zona Centro-Oeste. Andrew, diz aí. Meu nome é Andrew, eu tenho 11 anos. Eu quero que tu mande um abraço para mim e para minha família. E um grande beijo para você, tá? Obrigada, Andrew. Ele pediu um abraço? Não vou mandar abraço. Vou mandar um beijo, peixinho, coração explode. Para o Andrew, para a família do Andrew toda. Isso, Rui está aprendendo direitinho, viu, Rui? Sempre eu vou mandar outro. Para ti, Rui, esse beijo. Para você que não passou a máquina zero hoje no cabelo, que eu estou vendo que já está grande esse cabelo, hein? O Rui não passou a máquina zero, ele já está meio grande. Esse cabelo está crescendo. Tira aí, tira a lateral do fone, hein? Tira aí a lateral do fone. Vai tirar não, né? Obediente. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha o tanto de cabelo que ele tem. É muito cabelo. Ricardinho, agora o Ricardinho. O que é que pode, né? A pessoa passa cinco vezes na fila do cabelo, fica como o Ricardinho fica. Igual o Capitão Caverna. O pobre coitado, na hora que chegou, acabou o cabelo, ficou sem nada, né, Rui? Aí, olha aí. Olha o Ricardinho aí, descostas. Ricardinho tem tanto pelo, meu Deus, tanto pelo, tanto pelo, que ele fala com a gente e cai cabelo no nosso olho. É uma coisa horrorosa. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos embora para a Agora Premiado, é isso, diretor? Vamos para a Agora Premiado? Ah, a gente vai primeiro para os destaques. Você que está acompanhando esse mês aí, o nosso Agora Premiado é diferente, hein? É mês dos pais. O nosso Agora Premiado tem aí todo um diferencial, porque são duas premiações. Então, você que está mandando o recado aí, manda a sua fotinho, a sua foto com o seu papito, para poder ganhar uma super produção para o seu papito. São 11 horas e 6 minutos, 11 horas e 7, agora virou o relógio, a gente está ao vivo e a gente vai trazer os destaques para você que está acompanhando o programa da Comunidade. Gente, olha só, polícia. Ricardinho já solta logo essa sirene, arregaça nessa sirene, Ricardinho, que é uma quadrilha. Quadrilha rinde um vigilante e rouba um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. O crime aconteceu no Coroado. Trancaram o vigilante no banheiro, pegaram o maçarico e conseguiram arrombar o caixa da Caixa Econômica Federal. Olha aí, ainda sobrou dinheiro lá, ó. Levaram todo o dinheiro, menos esses 50 reais que ficou ali dentro, só para deixar o rastro para trás. Esse é o Destaque de Polícia que a gente traz para você que está acompanhando o programa da Comunidade. E tem mais. Infelizmente, um fim de semana violentíssimo. Muitos homicídios e mortes no trânsito foram registrados. Sábado, domingo, a gente vai trazer para vocês informações do fim de semana, principalmente execuções aí, tragédias que aconteceram nesse fim de semana, principalmente no trânsito. Porque é uma situação que você pode evitar, claro. Trânsito é só obedecer as regras. Obedeceu às leis de trânsito, não tem acidente. Em um dos casos desses homicídios que a gente está trazendo para você, uma jovem foi executada com quatro tiros quando ia para um arraial no Petrópolis, zona sul de Manaus. Olha aí a foto dela. Quatro tiros. E com relação aos acidentes, dois irmãos morrem em acidente de carro em frente à arena da Amazônia. A gente traz para você também destaque desse acidente de trânsito que deixou a gente aqui muito assustado. Foram necessárias nove pessoas para retirar um dos irmãos de dentro do carro devido ao peso dele. Então é destaque de trânsito que a gente também traz para você. Dois irmãos morreram. Imagina só essa mãe, imagina só essa família. Não acaba por aí não. A gente sai aqui da capital e vai lá para Parintins. Olha só essa notícia. O menor de 12 anos atira em outro também de 12 anos com uma arma caseira. O caso foi registrado na zona sul de Parintins e Itadeu de Souza, o nosso correspondente na ilha, vai trazer outras informações para a gente, principalmente para saber como é que está a situação desse outro menor aí. E a gente fala também de política. Candidatos à prefeitura de Manaus estão definidos. Está tudo resolvido. O pessoal que vai votar em outubro fez a biometria e vai votar tem que ficar ligado, porque são nove candidatos que devem disputar as eleições em 2016. E é nessa hora, é nessa hora que você tem que ficar ligada, você tem que ficar esperto, você que é eleitor, para escolher o seu candidato, porque depois não dá para reclamar. Depois fica aí sem saber, ah, porque não sei o quê, porque ninguém isso, ninguém aquilo. Não dá para reclamar. Então fica ligado aí, porque a gente vai dizer para você quem são os nove candidatos, com os seus respectivos vice-candidatos também, vice-candidatos à prefeitura. E a gente vai trazer essa atualização política, que é sexta-feira, resolveu tudo. E hoje também tem esporte, é claro que tem que ter esporte hoje no programa. Emi Faduro, o quadro pódio, vai trazer as últimas informações sobre a chegada da seleção brasileira ontem aqui na capital. Você que está esperto aí, está ligado, quer saber como aconteceu no domingo aqui, a movimentação das Olimpíadas, os turistas. Tudo isso a gente vai trazer agora no programa da comunidade, que já começou. 11 horas e 10 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos embora trazer logo aí uma situação de polícia para você que está aí acompanhando a gente. Olha só, o Walter Frota foi hoje cedo trazer uma apresentação de dois casos, foi no fim de semana, a polícia apresentou dois casos de aqui na capital, em um deles um casal suspeito de aplicar golpes com cartão de crédito em lojas do centro da cidade. Walter Frota, tem as informações para a gente, coloca o Walter na tela para mim. Isso mesmo, Nilfran Gomes e Maria Francisca são casados e estavam na casa deles no Parque 10. Eles foram conduzidos à delegacia através de um mandado de prisão temporária. Segundo a polícia, o casal faz parte de um grupo que aplicava golpes com cartões de créditos clonados. Pessoas estavam procurando essas lojas, se dizendo, representando uma determinada pessoa, que se titulava Vitória, usa uma identidade falsa e que seria uma empresária sediada em Parintins. Eles se aproximavam das lojas, faziam o primeiro contato e diziam que iam fazer a compra online. O que acontece? Posteriormente entrava em contrato através do WhatsApp e passava um número de cartão e identidade falsa. O que acontece? O lojista vendo aprovar naquele primeiro momento a compra, entregava o produto e tinha o prejuízo. E ainda segundo o delegado, outras duas pessoas, identificadas como Rose e Noronha, estão sendo investigados. Os prejuízos nas lojas somam mais de 12 mil reais. E outro grupo também foi apresentado aqui na Delegacia Geral. Eles foram presos em flagrante por roubo na comunidade São Francisco, no ramal do Arapapá, rodovia Manoel Urbano, no município de Iranduba. Nós já tínhamos a investigação em curso há muito tempo, como falo, que o secretário de Segurança pediu para que dessemos um tratamento diferenciado ao distrito do Cacau Pereira. E essa circunstância agora foi uma circunstância flagrancial, onde a população entrou em contato conosco e de pronto anunciamos que deveríamos fazer a abordagem no pontão onde possivelmente eles iriam abastecer. Deu tudo certo, entramos em contato com o pessoal da Polícia Militar, que também nos deu um grande apoio e conseguimos fazer a abordagem de todos eles com todo o produto do roubo. A Denilson Wardenil Silva, Rogério Almeida, Denilson Dantas e outros três menores. Eles invadiram um comércio, renderam e amarraram as vítimas e levaram objetos eletrônicos, joias, uma arma, celulares e R$ 1.800. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter. Eu estou aqui em basbacada, eu e o Ivan Nascimento, que a gente fica aqui só na minha transversal aqui, com o Ivan Nascimento, a pose dos menores, né, infelizmente. Então nem aí, não sabe nem o que vai ser da vida. Esse aí é o casal que foi pego no golpe do cartão de crédito. Eles mandavam o número do cartão, obviamente a loja recebia aquele número, ligava para a operadora, autorizava a compra e depois descobria que era uma grandissíssima de uma fraude. Os dois foram presos. E aí é que a gente diz quando é que as coisas se atraem, né. O caboclo quer reclamar aí, porque eu não dou certo com ninguém, mas qual é a tua intenção, o que está no teu coração, quem você quer para a sua vida. Esse casal aqui, os dois estão unidos pelo crime. E esse outro caso aí que o Walter Frota está trazendo para a gente, o caso desses três menores, fazem pose para a câmera, sendo apreendidos, outros três sendo presos, esses três aí maiores de idade. E a gente está trazendo aí o que é uma situação de pessoas que não têm ideia da gravidade, da ação de vida que eles cometem. Olha aí, fazendo pose. Quer dizer, não está nem aí se está preso, não quer nem saber de nada. Esse pessoal aqui não quer saber se a mãe está chorando, se o pai está chorando. Não sei se tem mãe ou se não tem. Quer dizer, não tem ninguém que tenha carinho para poder escolher não fazer. Uma das coisas que me chama muita atenção no mundo do crime é simplesmente a pessoa esquecer quem gosta dela. Aí se rebela, se revolta, diz que ninguém gosta, que não é querido, mas também não faz por onde ser querido. São pessoas revoltadas, pessoas que brigam com a família inteira, pessoas que muitas vezes começam roubando dentro de casa e aí acham que ninguém gosta, que ninguém está nem aí e faz pose de revólver. Você está vendo aí, é pose de revólver. Provavelmente esses três aqui são menores já quase com 18 anos, porque eu não acredito que nenhum desses marmanjões aqui tem 15 anos, 14 anos, não tem. Deve estar perto dos 18 anos, vai ficar até os 21. Se ficar com medida sócio-educativa, depois vai para a rua para fazer essa pose na rua com revólver de verdade na mão. É uma tristeza, né? A pessoa achar que está bonito. Faz assim como se estivesse em um shopping, né? Faz uma pose assim, né? Porque isso aqui é paz e amor, não é paz e amor que a gente está dizendo. É assim, ó. Tipo assim, está tudo bem. Estou sendo preso, mas daqui a pouco estou solto. É isso. Porque eu não acredito, sinceramente, que essas pessoas estejam felizes porque estão sendo presas. Estão acreditando que daqui a pouco vão ficar soltas. Vão ser soltas. É isso que eles estão acreditando. 11 horas e 15 minutos a gente segue com o programa da comunidade. Sai da capital, vai lá para Parintins. A gente trouxe agora três menores, né? Que estavam ali envolvidos nessa quadrilha. E vamos trazer também, infelizmente, mais uma notícia de um menor de 12 anos. Estadeu de Souza vai trazer notícias sobre esse menor que teria atirado em outro, também de 12 anos. Vamos para a ilha, vamos para Parintins. Estadeu de Souza, na tela. Agora há pouco, esta guarnição da Polícia Militar, que vai deixando aqui a terceira delegacia interativa de polícia, apresentou um menor que atirou em um outro menor. Um garoto de 12 anos atirou com uma arma caseira num garoto de 9 anos. Eles estavam na rua e, de repente, se desentenderam. E o garoto de 12 anos atirou no menor, que está no Hospital Regional Jofre Coen. O tiro atingiu o braço. Duas esferas, dessas que eram utilizadas em roda de bicicleta, era a munição utilizada na arma caseira. Nós vamos conversar primeiro com o pai do acusado. Ele vai nos dizer que informação ele teve dessa situação do filho, que foi apresentado agora há pouco. Do menor, aprendido e apresentado aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. É que eu estava logo cedo, umas 11 horas na casa da minha mãe, né? Aí eu peguei, almocei com ela, eu retornei para casa, chegou em casa, aí eles foram almoçar os meninos tudinho com a mulher. Aí eu peguei, foi descansar a hora de meio-dia. Que quando eu acordo, foi surpreendido que tinham cacetado, ao mesmo tempo falavam que tinham cacetado, ao mesmo tempo falavam que tinham atirado ele. Eu digo, mas como que eu não uso arma nenhuma, um tipo de arma dentro de casa? Você não tem nenhuma arma na sua casa? Nenhuma arma dentro de casa. E se quiserem reparar, ou olhar e pode ir lá sem susto, eu não tenho medo de nada, graças a Deus. E eu odeio a pessoa que usa tipo de arma, principalmente dentro de uma casa, principalmente para a insegurança, né? Que já sabe como é hoje de menor. E veio acontecer o que está acontecendo hoje em dia, principalmente com a minha família, né? E a guarnição que aprendeu o menor, acusado de tentativa de homicídio, foi comandada pelo cabo Anderson. Chegamos ao local, estava só o rapaz que tinha atirado, o garotinho que tinha atirado no outro. Levamos ali para o hospital, que estava com uma lesão na cabeça, e de lá a gente foi colhendo as informações. Ficamos sabendo que a arma foi confeccionada e pertencia ao irmão mais velho de 16 anos. E nós contamos com o apoio da outra guarnição, do Sargento Brasil, que foi lá, fez a apreensão do outro menor. E estamos aí na delegacia para fazer os procedimentos legais. E para vocês, Márcio e Valter, terem uma ideia de como está a violência aqui na cidade de Parintins, nós vamos conversar com um cidadão que está apavorado, agora há pouco esteve aqui também registrando um boletim de ocorrência, fazendo uma comunicação, pedindo a intervenção da Polícia Militar, em relação ao homem que está circulando aqui num bar da Zona Sul, do bairro da União, armado com uma pistola. Tem um rapaz que, segundo a terceira pessoa, me informaram, que ontem ele teve uma briga com um rapaz no seguinte bar, e hoje, pela manhã, algumas pessoas viram ele passando numa moto e ele estava armado, né? Agora não se sabe qual é o tipo da arma, qual é o calibre, mas a arma dele, inclusive, uma das vezes que ele passou por lá, em frente a esse bar, ele deixou cair a arma dele e muitas pessoas que estavam lá viram. Ele foi, saiu da moto, pegou, guardou de novo a moto e prosseguiu. E a pessoa já virou lá umas três vezes, mais ou menos, ele. Você acha que ele pode estar atrás do rapaz, da confusão da noite de ontem? Com certeza, né? Para estar armado, acho que não tem outra explicação. Ele está numa twister preta, né? A camisa dele é uma listrada escura e ele é um moreno de cabelo enrolado. São esses os casos que estão movimentando a terceira delegacia interativa de Parintins, neste início de semana, nesta segunda-feira. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente traz aqui um comentário com relação à primeira parte da matéria, das informações que o Tadeu de Souza está trazendo para a gente. Qual é a receita para educar um filho? Qual é a receita? Ninguém tem receita. Ninguém tem um manual. A criança não vem com um manual, né? A criança vem com mãe e pai. Mãe e pai podem ser esse manual, dizendo para eles o que não se deve fazer. Aí a criança desobedece o pai, desobedece a mãe, pega a arma do irmão de 16 anos, que aí tem que se questionar para que esse irmão queria uma arma caseira. Para que queria uma arma caseira? 16 anos. Quer dizer, o pai tem que pegar os dois em casa e saber o que está acontecendo. Porque o outro de 12, que já viu o irmão manuseando a arma, porque senão não saberia que ele tinha uma arma, não sabia por que ele tinha uma arma, já viu o irmão, não pegaria essa arma para ir para a rua. E sabe por que foi que ele atirou no outro? Sabe qual foi o motivo? Uma pipa, um papagaio. Eles se desentenderam por causa de um papagaio. O menino sacou o revólver, sacou a arma lá, que eu não vou chamar de arma de brinquedo, porque ela tem um potencial ofensivo e pode causar a lesão física. A gente vai trazer aí uma arma que pode, em potencial, machucar alguém, como de fato machucou o menino. O menino está no hospital, teve dois ferimentos no braço. Então a gente não pode dizer que isso aí é uma arma caseira, não é de brinquedo, é uma arma caseira que tem potencial de matar. Se ele já tivesse acertado no olho da criança, a criança tinha morrido. E a gente traz aí qual é o manual, qual é o manual para se educar. E principalmente esse pai que veio aqui falar que é contra a arma, que a arma em casa é um perigo, que não é favorável à arma, já disse. Eu não sei como que eles arrumaram isso, eu sou contra a arma. Tem que pegar os dois e tentar fazer alguma coisa enquanto há tempo. porque ele tem dois filhos em casa com problema, um de 16 e o outro de 12. E Tadeu de Souza também, na segunda parte, acaba trazendo para a gente as informações do perigo que está acontecendo lá na ilha, né? Não é de hoje nem de ontem que ele reclama da situação da ilha com relação à violência. E a gente está acompanhando aqui que um brigou com o outro no fim de semana e o Tadeu está trazendo para a gente que agora o outro está querendo matar a pessoa. Aí vem um cidadão de bem para dizer, polícia, se liga porque vai acontecer um homicídio. É isso que está acontecendo. O Ministério Público já solicitou uma intervenção junto à Secretaria de Segurança para tentar trazer um pouco de segurança aí para a ilha, porque a ilha está problemática. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e 22 minutinhos, a gente vai mudando de assunto, aquela freada do Ricardinho que só ele sabe fazer e quando ele dá aquela freada fica um monte de cabelinho queimado para trás, né? Porque ele tem um monte de cabelinho aí, ele solta um monte de cabelinho queimado para trás e enquanto o Ricardinho limpa os cabelos que ele deixou aí pela TV, né Ricardo? Né, Ricardinho? Eu vou te dar uma dica. Vem aqui comigo, vem. Eita que eu estou sabendo que tu vai tomar banho. Quando olha o ralo do banheiro, está cheio de cabelo, porque o cabelo está caindo, porque você não está tendo controle mais. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do imecap hair e comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo imecap hair queda intensa. Imecap hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, da loção, que é essa aqui, e do shampoo, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 24 minutos, a gente já volta aqui trazendo informações para você de polícia. Polícia, é, a gente vai trazer qual é o balanço da Secretaria de Segurança Pública com relação às Olimpíadas. Você sabe que foi aí todo o esquema de segurança que foi preparado para garantir aquela sensação de segurança que as pessoas têm. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a segurança de novo, porque tudo que a gente quer é segurança nessa vida, né? A Secretaria de Segurança Pública está apresentando o balanço. Quem foi lá conferir? O nosso Walter Frota, que foi lá conferir esse balanço, né, Walter? Tem alguma informação prévia ainda, Walter? Bom dia! Olá, Marcelo Asma, bom dia para você. Bom dia para você de casa. É, temos algumas informações porque a cúpula dos órgãos de segurança ainda estão reunidos ali em uma outra sala, um pouquinho afastada daqui. Daqui a pouco nós vamos conversar com muitos deles, né, que vão falar sobre todo o esquema de segurança que está sendo feito para todas as delegações. Não só para as delegações, mas também para todas as pessoas que estão aqui em Manaus acompanhando os jogos que acontecem na Arena da Amazônia, né? Ó, eu estou aqui no centro integrado, né? O centro integrado do Comando de Controle da Amazônia. E você pode verificar que todas as pessoas, esses monitores aqui, são câmeras que são instaladas em todas as zonas de Manaus. Então, aqui, as pessoas aqui sabem, tem olhos em todos os cantos de Manaus. Eu vou pedir para o seu Domi dar uma focada naquela parte ali, ó. Aquela ali é a frente do Hotel Tropical, onde estão aí as delegações internacionais. As delegações que estão, as seleções do Japão, da Nigéria, da Colômbia, da Suécia, que jogaram ontem na Arena, eles estão ali no Hotel Tropical. E daqui a pouco nós vamos vir com mais detalhes sobre esse segundo balanço, né? Nós estamos na segunda rodada dos jogos que estão acontecendo aqui em Manaus e a gente vai trazer daqui a pouco os detalhes, né? Até o presente momento, as informações é que aconteceu tudo dentro da normalidade, mas nós vamos ter daqui a pouco os detalhes sobre esse segundo balanço dos jogos que estão acontecendo aqui em Manaus. A gente vai para um rápido intervalo, para você que está em casa, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no programa da comunidade. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto